Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se insoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos. E, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque, agora, vemos por espelho, em enigma. Mas, então, veremos face a face. Agora, conheço, em parte. Mas, então, conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas, o maior destes é o amor.